Nesse momento, 250 milhões de internautas já sabem os principais fatos que o mundo vive. E nesse exato momento, aqui na quarta maior cidade do mundo, na Avenida Paulista 37, na Casa das Rosas, Centro Cultural Paulista, eu estou com a presença do diretor-presidente da TV Máximo. Você sabe, a TV Máximo é ligada em você. www.tvmáximo.tk Eu estou com o diretor-presidente do grupo Máximo, que vai falar para nós, Manoel Máximo, falando aqui diretamente para a TV Máximo. Mande um alô para os internautas no mundo inteiro. Eu sou o Manoel Máximo, diretor-presidente da www.tvmáximo.tk Hoje nós estamos com esse trabalho no mercado livre nacional e internacional e buscando aí grandes e boas notícias para que nós possamos levar para a população de modo geral. E também quero agradecer a participação do nosso parceiro da TV São Paulo, o senhor Paulo Roberto, que hoje está firmando uma parceria com a TV Máximo. Tenho certeza que nós vamos dar continuidade a esse trabalho e que isso no futuro vai nos trazer uma grande alegria, como já está trazendo de modo geral. Eu quero no momento agradecer e parabenizar a essa nova parceria que nós estamos firmando e levando ao conhecimento da nossa sociedade brasileira e do mundo. Agradeço por essa oportunidade. Até a próxima.